Turma da Mônica, ei! Vai brincar lá fora, Cebolinha! Fica aí enquanto a mamãe arruma a casa, tá? Mas por que eu não posso ficar aí dentro? Me dá só um motivo! Bom, vamos lá! Você quebrou o meu jogo de chá jogando bola na cozinha. Você rasgou a cortina brincando de tarzão. E entupiu a banheira com seus barquinhos de papel. E aí? Tá bom pra você? Eu só pedi um motivo. E a cola? Não tem nada pra fazer aqui bola. Do que que eu vou brincar? Uau, que da ola! Um carinho de supermercado. E se ele está aqui é porque alguém jogou ele bola. Aposto que a minha mente hipelativa vai bolar uma brincadeira muito louca com ele. Ué? Cadê o carrinho do supermercado que eu deixei bem aqui? Poxa vida, que emoção! Nunca tive um carinho de supermercado antes. Que velocidade será que ele alcança descendo o balanco do campinho? Será que finalmente eu vou quebrar a balela do som? E aí careca, brincando de fazer compras? Não, meu pequeno amigo calente de imaginação. Isso aqui não é um carinho de ferro. Não? Então o que é? Olha, você não tá vendo? Ele é um... é um... 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 Ah! É um navio pilata! É isso! É um navio pilata! Uau, você tá brincando de pilata! Ai, por que não me chamou? Não seja por isso. Quer brincar comigo? Não, obrigado. Tenho coisas muito mais importantes pra fazer. Quê? Vai lecusar assim na caladula? Que que você tem de tão importante pra fazer? Ah, é um projeto meu. Estou desde a semana passada ensinando as mosquinhas do brejo atrás do campinho a zumbirem em ré menor. Você tá ensinando as moscas a zumbirem? Por quê? Vai organizar um colal pro Natal no fim do ano? Não, é pra elas se defenderem de uma rã que apareceu lá no brejo. Eu vi na TV que as rãs têm ouvidos complexos e sensíveis. Então, se as moscas zumbirem no tom certo, elas poderão afugentá-la e... O que você tá fazendo? Salvando as suas preciosas moscas. Viu? Assim é bem mais simples. Ah, mais simples e mais molhado. Vai, Lanzinha, vai. Pinica daqui, vai. Então, o senhor pode vir brincar comigo agora? Bom, acho que agora está tudo bem. Vamos lá. Beleza. Antes de começarmos a brincadeira, temos que nos fantasiar de pilatas. Eu vou em casa buscar o tapa-olho do carnaval passado e a minha espadinha de plástico, tá? E eu vou buscar um lenço de pirata e uma pedra de pau. Oho, acho que é isso que é isso. Aqui vem o filô dos sete malis. E aqui vem o terror das sete boças de lama. Cê tá fantasiado de quê, hein? De mãe do Cascão? De brinco e lenço na cabeça? Olha, todo pirata usava brinco e lenço na cabeça antigamente. É, bom, antes de inventar a minha velgonha na cara, né? Quer parar com isso? Podemos brincar de uma vez? Legal. Vamos logo pro nosso navio, vai. Esse é o nosso navio? Vai entrar a água com todos esses buracos. Tem certeza que isso é seguro? É um navio de mentirinha, né, Cascão? É tudo faz de conta. Faz de conta. Ou não, eu quero ficar bem longe da água. Como assim? Eu quero ficar lá em cima naquele baldinho que fica grudado num toco. Como é que é? Balde grudado num toco? É, onde ficava o cara que avistava os inimigos. Ah, cê quer dizer no observatório do mastro. É isso aí, vamos procurar um observatório. Ah, olha só, tem um balde jogado ali na alheia. É um baldinho de praia? Veja se não está molhado, sim? Não tá não, só tem alguns brinquedos dentro. É só tirar toda essa toalha daqui e pronto. Você já tem o seu observatório. Que massa! E o mastro? Vamos procurar do lado de lá. Ué, cadê meu baldinho de brinquedo? Olha, aqui tem uma escota. Ela vai dar o mastro perfeito. É, acho que não é de ninguém. Vamos levar. Ei, quem está balançando aí embaixo? Magali? Ai, que ideia foi essa? Será que não se pode catar maçãs em paz? Calma, Magali. É que a gente precisava da escada pra brincar de pirata. Vocês estão brincando de pirata? É, esse aqui é o nosso navio. Tem até um observatório. Ai, que lindo. Deixa eu brincar também, deixa. Eu posso ser a cozinheira do navio. O que vocês acham? Nada feito. Mulher em alto mar só traz o luca. É isso aí. Ótimo. Então eu vou levar a escada da minha mãe de volta pra casa. Ah, chantageista. Ei, sabem o que deixaria esse barquinho bem mais gracinha? Pronto. Já começou a frescolite. Isso aqui não é um barquinho. É um navio. Posso falar? Ele ficaria muito mais legal com uma bandeira pendurada bem ali. O que vocês acham? Ela tem lazão, Cascão. Precisamos de uma bandeira de pilota. Ah! Pois os meus olhos se arca já avistaram a nossa bandeira ali na próxima esquina. Onde? Aqui? Olha só como ela tremula. É ou não é perfeita? Vai ficar irada com uma cadeira pintada com barro e... Eita! Dessa vez eu nem vi acontecer. Que negócio é esse de querer sujar o pano de prato da minha mãe? É pra fazer uma bandeira pirata, amiga. Quer brincar com a gente? Quero sim. Espere aí. Quem disse que ela pode brincar? Ou ela brinca ou não tem bandeira. Tomou? As mulheres ainda vão dominar o mundo. Tá bom. Me dá isso aqui. Que máximo! Eu posso ser uma linda princesa que foi capturada pelos piratas. O que você acha? Linda princesa? Você? Eu acho que você parece uma baleia gigante tipo um abedique. Mas é tudo faz de conta mesmo. Então quem liga? O que você disse mesmo? Ai, linda princesa tá ótimo pra mim. E você, Cebolinha? O que achou da minha ideia? Achei perfeita. Nós estávamos mesmo precisando de uma prisioneira pra cuidar dos lemos. Cuidar dos remos? Como assim? Teu e minha grande boca. Mais trabalho e menos conversa, prisioneira. Toda força, Blade! Aham! Aham! Aí estão vocês! Opa! Espalhar uma vispa! Eu vou contar pra minha mãe que vocês pegaram meu baldinho. E que depois fugiram! E que ainda queriam me bater! Ih! Ih! Ei! Do que vocês estão brincando? De astronauta? Que astronauta, Dudu? Estamos brincando de pirata! Jura? Puxa, deixa eu brincar, vai! Eu posso ser o papagaio do pirata. Olha só como em mim tô direitinho! Cacaracá! Não, espera! Papagaio não faz assim, faz! Gluglu! Ei, pessoal, sabem o que falta pra esse navio pirata ficar perfeito? Acho que você está pensando a mesma coisa que eu! E eu também. O que?! Serviço de Bardo com Ressal e Coxinha? Não, Magali! Estamos falando de uma prancha de navio pirata! Pra fazer o Dudu caminhar sobre ela, uma tábua ia se ouvir. Uma tábua de frios com presunto e mortadela? Magali, quer prestar atenção na brincadeira? E aí, Dudu? Se você trouxer uma tábua pro nosso navio, a gente deixa você brincar. Uma tábua? É pra já. Eu vou pedir pra minha mãe. Esta aqui serve. Pra que vocês querem uma tábua? Oh, oh, oh! Prepare-se, falavilar, comida de tubalões! Ah, eu não quero virar comida! Eu odeio comida! Dudu! Ah, aí está você! Ah, é a minha mãe! Agora vocês se encrencaram! Que negócio é esse de pegar a minha tábua de passar roupa? Agora você se encrencou, mocinho! Eu? É lógico que é você, Dudu! Quem mais seria? Bom, é que... é que... é que... foram eles, mamãe! Eles foram lá em casa, me torturaram e pegaram a tábua! Eu sou uma vítima inocente desses valentões! Como é que é? Ora, seu moleque mentiroso! Quer dizer que a culpa é nossa? Você vai ver só uma coisa! Pega ele! Ih, esperem aí! Não balanceem o carrinho! Nós vamos... Carrinho! Ai, isso foi demais! Será que finalmente quebramos a baleia do som? Não sei, mas eu me quebrei todinho! Ai, ai! Quem bateu na... Crianças, o que aconteceu? Aconteceu que o seu filho jogou o meu Dudu de cima do barranco! E ainda por cima quebrou a minha tábua de passar roupa! Vem, filho! Ai, ai, ai! Ah, então ele estava aqui! Você quem pegou o carrinho de supermercado! Moleque atrevido! Olha só o estado que ficou! Tudo estrupiado! Essa não! Olha só o que fizeram com a minha escada! Ah, não presta mais! Vou ter que comprar outra! E o pano de prato que eu acabei de lavar? Tudo sujo de barro! Meu lenço! Oh, meus brincos! O meu tamanco! Vamos embora, Cascão! O Cebolinha só te leva pro mau caminho! Foi você quem mandou eu brincar aqui fora! Lembra? Vai por mim! A bagunça que ele faz fora de casa é bem pior!